Fala galerinha, P.I.F. Cosmic Brothers mais uma vez com vocês para fazermos hoje a nossa batalha de combos da semana e os combos são Cosmodragon, Wretched Power, Retsu, enfrentando Venom, Valkyrie, Zenith, Friction, Zan é isso aí pessoal, vamos ver então como é que ele se sai em 10 rounds, vamos nessa Vamos lá 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 Vamos lá